Muito boa tarde, estamos aqui com o João Madeiro da Stryber Foods. João, vocês inauguraram aqui a vossa participação logo com uma vitória. Qual é a análise que faz o jogo? É sim, foi um bom jogo, viemos aqui para nos divertir. A nossa ambição não é ganhar, mas divertirmos no jogo e passar o dia. A ambição não é mesmo ganhar, porque temos pessoas que, umas com pessoas novas, outras pessoas que já estão há muitos anos de empresa, mas a ambição mesmo é divertirmos a equipa. Exatamente. E esta vitória por 3-1 sobre a Vora Vieira foi um aperitivo para o que vai acontecer aqui no final do dia. O que é que vocês acham desta atividade? Como é que vocês olham para ela? Já percebem que tem um grupo muito divertido, isso é fantástico. Qual é a vossa interpretação deste tipo de eventos? É assim, achamos bem, é motivador para as empresas, não só para nós, mas para todas as empresas da cidade e esperemos que se façam mais eventos deste género. João, muito obrigado pelo testemunho e boa sorte para o resto do campeonato. Obrigado, obrigado.